...presos que tem a condição de acolher. São quase 70 mil presos para pouco mais de 32 mil vagas. Nesse presídio aqui, segundo o promotor de execuções penais, de liberadoras negras, aqui os parentes estão gritando nesse momento porque houve... No começo do jornal, a repórter Larissa Carvalho foi agredida em frente ao presídio de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde aconteceu um tumulto agora à noite. Eu volto a falar com ela. Larissa, está tudo bem com você? A gente ficou preocupado com a situação. Não, está tudo bem. Foi um susto, né? Mas está tudo bem, sim. O que aconteceu exatamente é que muitos parentes, os presos, estão no entorno aqui. a gente está em um local seguro, autorizado pela Polícia Militar, mas em função das nossas informações, alguns parentes não concordaram com a informação que a Polícia Militar volta a reafirmar que não há feridos lá dentro e que não há nenhum preso que tenha fugido. Larissa, obrigado pela participação, pelas informações e cuidado aí, bom trabalho, viu? e não há nenhum preso que tenha fugido. Obrigado.